E aí galera, tudo certo? Eu sou o Victor Naves, ou o Navarro, como vocês podem conhecer, careca também. E estamos aqui para mais um Rapidinhas do Acabou a Pilha. E hoje a gente vai falar de um jogo de videogame. Na verdade, para o PC, não para videogames, não para consoles, mas especificamente falando. E é um jogo direcionado para as pessoas que gostam muito de história. É um jogo de interpretação tática. Eu quase errei. Esse jogo de interpretação tática, tem o nome de... Banner Saga! Para quem ainda nunca ouviu falar de Banner Saga, Banner Saga é, como eu disse, um jogo tático, ou seja, ele é um jogo de estratégia. No qual o que importa muito mais não é a estratégia, e sim a interação que você tem com a história. É um jogo muito bonito. É um jogo onde a história é muito rica, e cada decisão que você toma na história, ela pode te levar para diversos caminhos. Então, se você toma uma decisão de matar ou não matar alguém, necessariamente aquilo pode abrir mais de um caminho, ou você vai ter que tomar uma decisão específica depois. Como, por exemplo, matar alguém pode deixar o teu grupo com fome. Salvar alguém pode deixar o seu grupo com fome. Então, todas as suas ações têm consequências, mais ou menos como no mundo real. Ele é citado num ambiente viking, num mundo fantasioso, onde vikings existem. E você tem três raças, mais uma antiga, que eu acredito que você estava extinta, né? Você estava falando dos humanos. Vors, Dredges, e aí tem essa raça antiga. Eu não vou falar de gameplay, eu não vou falar que... Ah, como é que joga? Ah, lá, 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 lá. Bom, a gente veio aqui só hoje para dedicar esse dia para o Banner Saga. Já tem dois jogos, mais um jogo multiplayer online, para jogar com os amiguinhos, a parte da batalha contra. E foi anunciado um jogo de tabuleiro também do Banner Saga. O Banner Saga, como eu disse, porque ele merece estar aqui. Ele é bonito. É um jogo muito interessante em termos de tática. É um jogo tático muito legal. Se você gostava de, por exemplo, Final Fantasy Tactics, Rogue Battle, ou qualquer um dos estilos similares, você vai curtir esse jogo. Se você gosta de uma história rica, muito bem desenhada, como eu disse anteriormente, muito bem planejada, e que separe em vários branches que depois vão se unindo conforme a história vai acontecendo, sim, esse jogo também é para você. Esse jogo foi lançado por três caras que trabalharam na Bioware, com o nome de estúdio Stoic, S-T-O-I-C, e publicado pela Versus Evil. A ideia é de um jogo ser uma trilogia, então já tem o Banner Saga 1 e o Banner Saga 2. Como eu tinha dito anteriormente, já tem um jogo de tabuleiro, um jogo multiplayer online, e provavelmente o 3 está em produção. Então a gente pode esperar por novidades. Um último comentário que vale a pena é se você gostou de Crônicas Saxônicas, ou algum seriado Vikings, ou o seriado do Crônicas Saxônicas, ou algum livro de Vikings. Se você gosta de Vikings, então eu recomendo jogar Banner Saga. Ele é um jogo que provavelmente você vai curtir, nem que seja só pela história. Bom, é isso galera, a gente fica por aqui no nosso Rapidinhas da Vez. Entrem lá nas nossas guerras dentro do Banner Saga, é um jogo muito interessante, com muito impacto. Vocês vão curtir a história, a trilha sonora, a beleza do jogo. Entrem no canal, não se esqueçam de se inscrever para continuar recebendo esses vídeos bacanas, e os nossos outros vídeos de análises, games e outros tipos de cultura nerd. Sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Twitter, que vão estar com o link na descrição. E compartilhem esse vídeo com a galera, além de dar o seu joinha para ajudar a gente a fazer mais vídeos bacanas. Ah, é isso? Falou! Então, ele foi criado por dois caras da BioWare, três caras da BioWare. Tchau!